Bom, nessa videoaula aqui vamos falar sobre blocos dinâmicos. O bloco dinâmico, o que é um bloco dinâmico? É um bloco inteligente. É um bloco que tem muitas opções de desenho. Para ativar a ferramenta blocos dinâmicos, o que você vai ter de fazer? Digite tools, 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 paletes, tá vendo? Olha lá, abriu essa aba aqui, tá vendo? Só que eu vou fechar ela, vou passar para o caminho de atalho. Então eu vou apertar, ctrl mais t, ctrl mais 3, ctrl mais 3, abre direto também, two paletes. Vou fechar ela, ctrl número 3, two paletes, tá vendo? Ou então digitar tools, vai aparecer aqui, paletes. A gente está mexendo com a parte de arquitetura, então vamos escolher aqui arquitetura. Aqui tem a parte mecânica, diversas abas mecânica, então estamos na arquitetura. Vamos jogar o bloco aqui, que vai usar em toalete, né? Metric toalete. Tem diversificações todinha deles. Alguns blocos, tem um, não é todos os blocos não. Então vamos ativar esse bloco aqui, ele está desse tamanho, está na escala 1 por 1. Vou pôr aqui na escala 1 por 100, mas não vai cair. Então para mim, desativar esse bloco aqui, o que eu vou ter de fazer? Vou dar um clique nele, para mudar a posição dele. Vou escolher essa linha aqui, esse grape aqui, vou escolher essa aqui, tá vendo? Vou dar um ask, apertar pan aqui e arrastar. Como esse bloco ainda está grande pela planta ali no desenho, vou vir aqui em scale, vou dar um clique aqui, vou dar um enter, vou vir aqui nessa linha, vou selecioná-lo, vou apertar M, que é M, vou arrastar, vou jogar mais aqui, vou dar um enter, vou dar um ask, vou ativar scale, vou aumentar um pouquinho aqui, vou ativar novamente, vou dar um enter. Vou escolher, vou escolher esse ponto aqui, vou escolher esse ponto aqui, vou diminuir bastante, vou selecioná-lo, apertar M, move, arrastá-lo, novamente, vou diminuir um pouco ainda, está bem grandinho ainda. Aumento um pouquinho aqui, aperto pan, arrasto aqui, aperto pan novamente, arrasto um pouquinho aqui, vou ativar a ferramenta scale, vou dar um clique, vou dar um enter. Ó, está no tamanho legal, está vendo? Agora eu vou selecioná-lo novamente, vou apertar Move, vou arrastá-lo, vou jogar ele aqui, ó, aqui que é o banheiro. Vou aumentar um pouquinho o zoom, apertar pan, arrastar todo o desenho, ainda ele está grande, então vou ativar a ferramenta scale, vou dar um clique aqui, vou dar um enter. Vou aumentar um pouquinho o zoom, vou aumentar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho o zoom, escolher aqui, ó, tamanho vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. Vou selecionar novamente, apertar M, move, vou arrastá-lo aqui, vou colocar aqui no centro. Ainda está um pouco grande. Vou ativar a ferramenta scale, vou clicar em qualquer ponto do desenho, dar um enter. Vou vir aqui, ó, aqui eu vou definir o tamanho dele, ó, vai vir mais ou menos desse tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique no desenho, essa ferramenta aqui vai definir se é direito ou esquerdo, ó. Não foi essa ainda não. Essa ferramenta aqui, ó, esse gripe aqui, ó, o momento vai ser esse. Esse gripe aqui, vou colocá-lo aqui, esse outro gripe que vai me rotacionar o desenho, tá vendo? Ó, rotacionando o desenho, esse gripe aqui eu vou puxá-lo pra cá, tá vendo? Vou dar um ask, olha lá, ó. Coloquei o vaso aqui, tá vendo? Vou apertar P aqui pra arrastar, tá vendo? Então, eu já defini o bloco. Aí, se eu quiser pôr o outro aqui, ó, pra ter que acabar de definir, ó. Aqui, ó, dou um clique, um ctrl-c, um ctrl-v, ó lá, ó, e já defini o outro. Tá vendo? Os dois vasos já foram definidos, ó.